Boa noite! Isto é o nosso mestre, é o simples. Simpli Simpli Nosso tempo Or not Blindos É em março 3 2024 As letras E níveis É totalmente claro! O que há três estes? O sky e a atmosfera, em geral, e é entre eles, entre 14 e 25, e temos os estilos, 16 e 15, 16 e 17, 17 e 17, 17 e 17, e se o americano está chegando, e se o americano está chegando em 2010, será que é um 1, eu acho 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 que é um 2, antigo que se a gente tem os dois, são 3, entre 10 e 15 minutos, mas é um 2, é um 1, 10 e 15 minutos, se eu faço esse 2 anos, é um 2, se eu faço esse 2 anos, tudo bem lá. Eu sei. E então, você deve ver... já era feliz que o quê? Já era feliz que eu queria. Mas por dia, afinal, isso é muito importante, mas por tanto, o que você traz também são as atmósfera. Para eles também são as homens. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é maravilhoso? e considerando que está realmente forte e forte e forte e forte por três horas já, compreendendo o que eu fiz, mas completamente frasciado Bem, eu não sei nem isso, eu não sei se não, não sei se não, não sei se não, mas não sei se não, não sei se não, não sei se não, não sei se não, não sei se não Legendas por TIAGO ANDERSON E aí... É... P.G. E aí... o biko com o joão de riqueza, esse é o limite na terra, o sistema, o nosso mesmo, e a faria, a opa, a opa, na benigra, break fast. Hoje é muito bom, muito bom em que país não é da lese, hoje é muito bom, mas ainda não foi criado o Galaxy S7. Os dois são, todos os estados, mas foi realmente bom, é a realista, não é um novo, talking to the drill a very bem que o servi que de porto Inferno, a tese me também faria way de Arcazisto a parte justinando mas a me a Riva da Fini de Suírez, mas não é isso em mimar, seno em mimar, por quê? E aí É isso aí, é isso aí, é isso aí. Amém. Amém.